Vexame total, você empatar contra o genérico do River Plate, quase um time amador, isso é uma piada de mau gosto, entendeu? O professor Sampaoli, eu pensei que só o professor, sem jogador, só com o time misto, só com a presença do professor, o time juvenil do Santos, com a presença do professor Sampaoli, ganharia o jogo. Mas o professor Sampaoli, que é experiente em competições internacionais, não decide, ele não bota a bola para dentro. Então a culpa é dos jogadores do Santos Futebol Clube, que é isso, culpa dos atletas do Santos Futebol Clube, que não pode perder uma classificação dessa no Pacaembu. Vergonhoso, 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 porque se você pegar dois jogadores do Santos, você paga a folha de pagamento inteira do River, do Uruguai, e mais todos os reservas e a comissão técnica. Que que é isso, gente? Entendeu? O Santos, eu senti muito, porque nós já tivemos o São Paulo fora da Libertadores, o Santos fora da Sul-Americana, isso não é nada bom. Eu gostaria de ver os clubes do Brasil e os paulistas, é sempre presente nas competições. O Corinthians hoje decide uma vaga duríssima contra o Haça e pode ser eliminado também. Então, quer dizer, é complicado de verdade. Bahia e Chapecoense já foram. Ah, Chapecoense e Bahia já foram também. Então, quer dizer, o futebol brasileiro, rapaz, talvez a gente viva o pior momento técnico do futebol brasileiro, talvez. O pior momento técnico, porque não pode, rapaz, você perder para a Tajeres, você ser eliminado pelo River Plate genérico, ô coisa triste. Eu fiquei muito triste com a eliminação do Santos.